Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Maravilha! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é fácil você adicionar um usuário ao seu Google Meu Negócio, ok? Eu já coloquei aqui no Google diretamente, aqui ó, Google Meu Negócio, já apareceu de cara aqui o primeiro link, já vou entrar nele. Vai vir essa tela aqui onde você precisa fazer o login, vou fazer o login aqui, aparecem umas contas para mim porque eu tenho mais contas aqui cadastradas, tá? Se você não tiver nenhuma, já vai direto para essa próxima tela aqui, vai cair nessa tela de configuração aqui total, ok? Então você vai vir aqui do lado esquerdo, aqui no menu, tem a opção aqui ó, usuários, vai clicar aqui em usuários, vai aparecer essa janela. Se você é o proprietário, vai aparecer o seu nome aqui e vai aparecer esse botão para você adicionar. Se não aparecer esse botão é porque você não é o proprietário da página. Então eu vou clicar aqui, vou colocar aqui o e-mail então, adicionei a conta de e-mail aqui, você dá a função, você pode dar a função de proprietário, administrador ou gerente local. Nesse caso aqui vai ser administrador também. Então clicar em convidar, ele foi marcado aqui ó, então agora você precisa entrar no e-mail, lembrando que o e-mail precisa ser uma conta do e-mail, ok? Se for uma conta diferente, um domínio diferente do Google, não vai dar certo, tá bom? Então aqui eu vou concluir e vou ver o e-mail lá se chegou. Então o e-mail aqui já chegou, então eu vou aceitar. Então ele já traz os meus dados aqui porque eu estou logado nessa conta. Vou clicar em aceitar. E agora pronto. Aceitei e agora essa conta de e-mail eu tenho acesso também a essa conta. Agora aqui ó, estou logado na conta Morcego Digital e tenho acesso a essa conta também. Então está aqui, certinho. Então é isso. Aí ó. Fechou? Então o procedimento é bem simples, é bem básico, tá? Agora você consegue aí alterar ou adicionar alguém aí ao seu Google Meu Negócio, tá ok? Então é isso. Eu fico por aqui. Gostou? Deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida para a gente aí. Tá ok? Então é isso. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.